Primeira região tá arrebentando nessas modalidades Ele vem chegando pra cá agora, meu trabalho com o João Martins agora Botado lá sua segunda, também não tá fraca não Ele vai chegando de novo, é João Pereira Martins agora Vamos lá tio João, vamos lá tio João E nós vamos estar lançando o nosso site oficial aí O Alessandro Moliterno, na 25ª FECARS Vai ao vivo pra TV Tradição também É Pedro e Voliveira, capricha aí tio Pedro é contigo Ele vem trazendo pra cá agora Botado lá sua pra ele, endereçado a corda é E é boa! Beleza, é boa armada É boa armada, tudo certo pra ele Botar da corda daqui a pouco, muito pouco, daqui a 15 minutos